E aí Tá pego Não pode bater com a tela segura aí eu bato e manda aqui é nós mesmo Aí galera aqui é DJ preparações tá de volta as mãos aí zero bala Quase só não encosta aqui mas Eu vou botar E não passa por cinco não Galera a gente vai fazer uma gambiarra aqui Eita porra Nada não Pode sujar aí E 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 aí Tá acabando cinco dias por semana Cinco dias por minuto por segundo Ele foi uma gambiarra aqui muito doida E quem disser que vai dar errado pode dizer não Nós estamos testando Se prestar a gente faz um vídeo aí para dizer Se não prestar Nós faz também para dizer Não prestar Porque nós aqui nós erramos Nós assumimos E as vezes assumimos Nós não tem não E aí Peguei uma molinha aí ó Olha o esquema Aqui a mola da pop Tá aberta mais mola Eu comi as mãos quebrada Eu empresto a mola né Essa outra aqui Essa outra aqui é Dura igual um Um pau Pau assim cara de martelo Não é não O povo já tava pensando besteira Deixa aqui amor E o YouTube não corta o alcance do vídeo não Que é pau esse aqui ó Pau esse aqui Não é pau de homem não de gente Aqui já desistiu Aqui é a sorisa né É Aqui é a da gambiarra né É Nós ratinha não é outra vez ó Voltar com quatro roelinhos Para ver se melhorava Ainda é muito certo não Sabe por que foi? Nada Durou uma ronjinha Até um pouco É como eu fui monitorando Eu vou em carro Agora eu vou em carro Buscar ferramenta de empate A tarhadeira também Sim Ferramenta de empate A tarhadeira Vamos cá chave aqui Para tirar Vai galera O vídeo vai dar uma paradinha Chega já Com as cachorradas dele Vai galera Não Esse toquezinho aqui tem que ter hum Uuah O YouTube na Tarararararararar E aí isso ai para que? Explique o porrmente Eu estou lixando azul você tá entendendo é porque eu sei que eu vou continuar agora os progressos ali dentro o status está com uma saudade muito grande mexer em voz o negócio aqui que eu vejo vital o cara falou que esse vídeo tem um lado aqui e eu não sabe qual é o lado tá ligado mas tem um lado que corta e tem outro lado que não corta e é corta o que eu vou passar o dedo aqui para cá tem tipo uma quina assim aqui é redondo mas aqui tem uma quina tá ligado para cima ou tudo para baixo para entender aí se você entender aí vamos dizendo aí que eu tenho a gente agora não a mãozinha eu vou deixar falar assim que está pregado olha tá vendo Vamos ver se nós preparamos essa embreagem o mesmo pra ela subir o mesmo de quinta. Vai subir de quinta ela com essa embreagem agora. Olha, tá em neuda a piaga aí disso aí, viu? Então vai tá boa mesmo, vai, entendeu? A gente tá enxado aqui, velho, o que é realizado? É o cururu de vazão. Por quê? Por o esmerilho ali no chão ali, né? O esmerilho da gente também falhou. Ação! Vamos lá, agora é os gambiarrations. Ó galera, mostra aqui, clarei um pouquinho, livrezinho. Deixa eu mostrar aqui, uma pra outra aqui, ó. Bem perdi, a diferença de uma pra outra aí, ó. Se não estivesse só, do zelo não, encostar um no outro, tá bom. Aí tá tudo certo, mas se encostar um no outro e entrar esse capetário, aí tchau galera. Mas vocês estão ligados aí galera, se prestar, a gente diz no próximo vídeo aí. E se não prestar, diz também. Aí também. Não, hein? Não vou dizer não. Não galera, se prestar ou não prestar, a gente diz aí. Se der boa, é boa. Se der ruim, é ruim também. É. Vocês vão fazer, cara. É, porque vai que vocês... Aí você vai cagar a mão de vocês também. Ainda vai só cagar nasgui pra vocês cagar vocês. Vamos cagar e fazer o teste, ó. Atrapalha até pra pegar a primeira roupa. Nossa, menino. Pegou, mas não sei se vai ficar bom não. Não sei se ela vai fazer que nem o Tiago disse não. Não vai empinar de neutro não. É porque você tá entendendo. Você vai sair aqui, gente. Não pode você entender. Ô, mãe, como é a zoadinha? A zoadinha? Uh! Uh! Mas tá bom o meu. Aqui é só na pneumática cara. A gente não tá entendendo não, hein? A gente não tá entendendo. Ih! A gente não tá entendendo. oi menino vai só achar muito caro rapazes, né? Feito de bengala, desmonte. Dá pra cachar a roupa agora. É porque você tá entendendo. Saiu. Não, agora tem que aprender. Bagulho que eu tava gravando. Não é não, ué. Não, desmonte aí pra eu sair o vídeo. Foi, ó. Se eu tivesse continuado com o pé, tinha dado certo. Eu tava segurado no acelerador, é, eu não tava desacelerando. É, minha embreagem não tem embreagem. Bota uma tolinha, bota uma colinha. A cola é um caralho, filho. A cola é? Nada, porque a cola é nada. Trabalho é de quê? De nada. O dia inteiro na rua. É o meu quarto na rua. Quatro horas na rua. Trabalho é trabalho, que é de nada. Trabalho ou não trabalho? Trabalho, de quê? De nada. Foi bem bom. Agora é só fechar o bagulho. Agora ele tá certo. Vamos ver isso. Ei! Tem que o driver aqui, hein? Não tá entendendo não, viu? Tá pra cima. E aí, galera, fechendo o motor, fechendo não. Deve aí, fechou. Agora vamos saber se deu bom. A gente testou só assim, mais ou menos, e deu certo. Vamos dizer aqui o que foi feito. Se prestar, a gente recomenda. Vamos mostrar aqui. Primeira vez aqui, não deu certo. A mola que a gente mostrou, tá ligado? Por quê? Porque essa mola que a gente botou era de 99. Tá titãozinho de 99. Aí esse elozinho aqui, ó. É muito curtinho. Aí quando botou aqui, ó. Imprensou. Aí se imprensou, topou no outro, não tinha pra onde ir, né? Não ia. Aí a gente pegou da 150, que é mais afastado. No estilo dessa aqui. Aí você errou no tamanho e botou agora. Agora nós vamos ver se vai dar certo, né? É isso aí. Aqui é a DJ da preparações, galera. Tá de volta aí na ativa. Devagarzinho, mas tá dando certo. E é isso aí. A gente vai testar amanhã. Se der tudo ok, a gente recomenda pra vocês. Se não der, a gente diz a vocês que não deu certo. E é nóis, galera. Vivaldo de quê, velho? Vamos usar dois braços aqui. É, Vivaldo foi só dois braços que ele quebrou. Esqueci de dizer a vocês. Ele quebrou os dois braços, sabe o quê? Três meses ou quatro? Três. Três meses. Aí já tá zerado aí, graças a Deus. E é nóis, galera. Fica com Deus e fui! Fui!